Olá pessoal, este é o vídeo do unboxing do rato Chrome Camo que é um rato gaming modular com dois módulos para os botões laterais um módulo maior para FPS e outro com botões mais pequenos para móveis, MMOs, esse tipo de coisas talvez RTS também e como podem ver vem tudo muito bem organizado na embalagem a outra secção lateral do rato que não tem botões também traz um módulo para criar um certo conforto para quem tem as mãos maiores como as minhas a forma de encaixar os módulos é bastante simples eles têm uma ranhura na zona inferior do rato onde é fácil de retirar e depois encaixam magneticamente para além de encaixarem na forma têm pequenos ímães o cabo tem uma cobertura de tecido que lhe dá um feeling bastante premium tendo em conta preços outros detalhes que podem ser interessantes de para saber aqui são por exemplo os DPI's entre 100 e 10.000 e o pooling rate que vai até 1000 Hz também funcionamento para o USB 3 para além da compatibilidade com o USB 2 mais antigo aceleração de 20G no sensor óptico que tinham uns ratos pioresitos que realmente fiz uma comparação e pronto isto é um rato que vem de oferta com uma mala de portátil ou algo assim nem era meu esse rato este era um rato que eu usava de antes que era muito pelo conforto que é um rato de HP um pouco maior aqui o que eu senti com este rato é que realmente ele é mais leve e embora não preencha tanto a minha mão apesar de eu ter uma mão grande porque tenho quase 2 metros de altura ele deu-me maior sensação de conforto uma vez que tem uma ergonomia melhor em questões de compatibilidade ele só menciona o sistema operativo do Windows 7, 8.1 ou 10 nesta secção do vídeo estou a compará-lo a nível das luzes ao meu teclado embora peça desculpa que a qualidade do meu telemóvel não é melhor os botões pareceram-me bastante confortáveis têm um feeling de clique interessante são um pouco pequenos eu tenho as mãos bastante grandes mas é é possível conseguir tempos de reação bastante rápidos por exemplo no World of Warcraft usar habilidades no rato tendo a memória muscular treinada para usar esses botões do rato tendo em conta o valor a que tem estado a ser vendido este rato acho que é uma excelente relação custo-benefício e nunca tive problemas na altura que estou a gravar este vice-over já usei o rato durante bastantes meses e tem funcionado na perfeição espero que tenham gostado do vídeo qualquer coisa podem comentar deixar like subscrever o canal agradeço bastante todo o apoio e até uma próxima a próxima e e e e e e